A CIDADE NO BRASIL Um imigrante do caminho esmagado Doitante como um pai que perde o rentamento O filho ignorado O videojogo que acaba em assassinato A religião eleva a fé do bombista fanático Um acidente na estrada pode acabar Num obrigada ou então com a frase Eu mato-te Violência gera violência Violência gera ignorância Ignorância gera violência Se és dotado de inteligência quebra a cadeia Tu és dotado de inteligência quebra a cadeia Ignorância gera violência Ela nunca volta por eu brigo Motivo a paz pela subsistência Da existência Este universo é um desíduo Se traz um passo no autismo pensa bem Será que vale mesmo nem nem mais além A consequência do lado também te refém Não queres para os outros o que não queres para ti também E ele puxou o gatilho da 6.35 Basou Deixou o sangue no recinto Ele era um puto normal Um puto bombástico Mas era maltratado pelo padrasto A mãe não tinha tempo para intervir Trabalhava horas extras numa fábrica para subsistir Sem tempo para acompanhar ou dar educação Primeiro meteu patelas Depois veio o sabão Passou para os quilos Depois veio o filho Passou para as barras Depois veio o vício E os sacas Emissaram uns assaltos A mão armada Ajoalharias Para vias lindos roubados E granaria de todos os lugares De todos os bairros Do Aleixota A falo até criar um grande local O seu pai estava demente Estava a flipar Futurano Ex-combatente Fultramar Tinha ido para morrer Tinha ido para matar Mas não estava preparado Para o que tinha enfrentado Veio traumatizado Com quem tinha matado Com pastilhas Que tinha tomado Obrigado E ingeri-las Com uma comida Continham L.I.S. E anfetaminas Drogas crímicas O puto acabou Condenado Encarcerado A mãe com o desgosto E o pai Alcoolizado Monta essa arma Quira um livro Não é mau karma Tens livre de vítreo Desce-te-as calma Desce-es vício Andas em ciclo Quebra-se ciclo Não estás perdido Há um caminho Tens uma mente Alimenta o espírito Planta-se mente Sei positivo Disse-te o ódio E ama o próximo Ignorância gera violência Nela nunca procurei o brigo Cultiva paz Para a subsistência Da existência Deste universo onde é resíduo Se estás ao passo do abismo Pensa bem Será que vale mesmo A prender mais a lei A consequência do hábito Tão-na tudo feio Não queres pôr aos outros O que não queres para ti também Ignorância gera violência Nela nunca procurei o brigo Cultiva paz Para a subsistência Da existência Deste universo onde é resíduo Se estás ao passo do abismo Pensa bem Será que vale mesmo a pena E mais além A consequência do hábito A prender mais para os outros O que não queres para ti também Trevas anteceda Calçada da alma Pensa do santo e do mal Volta mais alto que a alma Despejo de merda Por favor, tem calma Trás-nos a reanfitar as massas Trevas anteceda Calçada da alma Despejo de merda Por favor, tem calma Despejo de merda 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 Obrigado.